Maravilha, tá com o berrante por favor Ricardinho, o seu xará Ricardinho aqui da sonoplastia que vai ser papai essa semana, tocou o berrante porque é um trabalho muito bacana aqui de um grande pecuarista sul-mato-grossense, olha só esse trabalho legal dele ele vai bater um gado agora, esse lote aqui no final do mês mas o que o Ricardo fez? Ele foi lá, como usou o tecnista, como um profissional da indústria frigorífica foi fazer uma visita pra ele, pra ver se tá tudo certo, se os animais foram bem terminados, etc e que capricho de fazenda essa aí do Zé Eduardo Fontanelli lá na São José aqui da ONU, né Ricardo? Exatamente Mauro, na verdade esse é o dia a dia nosso aí, né tá sempre de perto com nossos parceiros aí, o Zé Eduardo Lopes Fontanelli é um grande parceiro da JAPS a propriedade fica aqui na região da Tidauana, ele que trabalha com o ciclo completo cria, recria, engorda, mineral, uma recria com proteinado e o diferencial dele é a genética, ele trabalha com uma genética muito boa depois nós podemos verificar aí na fábrica, na caixa que é as vacas que ele tem uma vacada pesada, eu vi ali elas estão com excelente esforço corporal aí, né, a gente tá passando por um período assim que já devia estar com uma chuva mais abundante, mas não tá mas mesmo assim a qualidade dos animais, ela fica estátua então é um manejo, né, ele tem uma passagem dividida e com uma genética que ajuda aí a fazer aí esse animal que o consumidor aí agradece, né é, vocês chegaram cedinho lá, já tomaram café, comeram um pão de queijo, um bolo de fubá você e o Chimenez foram pegar uma boquinha lá na Fazenda São José, né e é claro, né, a pantaneirada é típico do pantaneiro aliás, é típico do pecuarista, né, como o pecuarista gosta de receber visita na fazenda, né e sempre que a gente vai visitar esse profissional, o pecuarista brasileiro a gente é recebido com café da manhã, com almoço, à noite sempre tem uma cervejinha gelada e um churrasco, né eu tô pra ver um profissional que não seja tão agradável, receptivo, no caso o pecuarista e aí recebendo aí, ó, queria agradecer aí por receber a equipe da Friboi de Anastácio e a gente gosta de mostrar essas coisas boas aí, foram ele e o Chimenez, lá o Ricardo Chimenez visitar o Zé Eduardo Lopes Fontanelli e é claro, quando a gente vai visitar uma fazenda, você tem que deixar pra ficar o dia inteiro, né não é lá só na sede lá e ir embora, não é claro, quero te mostrar uma aguada, quero te mostrar uma nascente quero te mostrar uma cerca que eu fiz, quero te mostrar um pasto que eu reformei quero te mostrar a bezerrada que tá nascendo, quero te mostrar a novilhada que vai entrar para a reprodução, quero mostrar os bois que estão entrando agora em semi-confinamento pra poder ser abatido minha vacada, minhas matrizes, é muito legal essa coisa, né, o Ricardo e a pantaneirada, então, nem se fala ô povo receptivo esse, hein Ô Mauro, é uma grande hospitalidade verdade e eu vou falar, igual o nosso fundador, o José Mineiro fala quando você trabalha com aquilo que gosta, se torna um prazer é uma satisfação atender ele e a recíproca eu tenho certeza que que é a mesma, né, ele que pegou do seu Osias Lopes, né, que era o avô dele, que trabalhou com muita genética Aí ele é terceira geração de pecuarista, né? Exatamente A esposa dele é a dona Karina também Que legal Toda a família são excelente estão juntos lá trabalhando e é isso aí, um abraço pra toda a equipe né, pra toda a família aí que tá junto aí no leito Bacana, aí você vai bater esse lote que ele tá preparando no final do mês É isso, né? Exatamente, esse lote de novilha é espetacular Com certeza vão gabaritar aí as bonificações que cabem a direito dela Bacana, com certeza Você sabe se ele é associado a algum protocolo de carne aí? Novilha precoce, essas coisas? Ele tem o protocolo precoce M.S. Ótimo, né? Assim que abater esses animais, você registra lá e aciona a gente Vamos mostrar aqui o final dessa história bonita lá do pessoal da Fazenda São José Tá bom, Ricardo? Positivo, Mauro, vamos sim Maravilha, então Forte abraço Obrigado a toda a pantaneirada a todo o pessoal do Mato Grosso do Sul Até a próxima, Ricardo Mato Grosso do Sul